oi beleza galera então nessa vídeo eu decidi falar um pouco sobre o mva o mva é o microsoft virtual academy que que é isso ele tem uma gama de cursos aqui gratuitos é desenvolvidos por especialistas pra quem assistiu uma outra vídeo aula que eu falei sobre dream spark então acontece o seguinte é eles aqui essas vídeo aulas são feitos especialistas mas só que eles estão bem eles digamos mostram né eles realizam esses cursos programas profissionais não notepad vídeo compilador é simples mas conhecido e tudo mais eles usam softwares bem poderosos como por exemplo o visual studio enfim para desenvolvimento aqui tem as categorias por exemplo alunos vai começar pelo básico profissionais de bancos de dados vai ser só relação a isso profissionais de ti pessoas que já trabalham com isso já tem uma experiência sabe o que estão fazendo e desenvolvedores é no geral desenvolvimento web software app beleza e jogos também aí você pode escolher aqui seu respeitivo visual studio como se mexe enfim aqui embaixo ele tem os mais populares pessoal mais vai atrás só pra avisar algum deles é é digamos que estão em inglês não estão em português então já tô avisando isso mas tem a legenda mais mais recentes mas que eles colocaram agora pouco e aqui ó tem um vídeo de desenvolvimento web desenvolvimento de jogos que ele pede é web entre eles são aspnet introdução chamarim que é muito louco muito legal beleza pra como pra você tem a conta que é gratuito só tem que fazer a vinculação é do do no caso do do seu outlook lá sempre tem a conta do outlook e fazer a conexão aí só fazer o login com seu e-mail e senha do outlook já dá já funciona aqui tem o clique em dashboard e painel e aqui tem um curso que eu estou fazendo 16% eu faço né eu anoto eu faço eu faço por exemplo anotações queria meu próprio documento word powerpoint de apresentação para misturar cursos em andamento deixa eu ver em vários aqui e eu não terminei mas pelo que eu sei tem um certificado no final aqui por exemplo clica nesse html css e javascript aqui tem vídeo aulas é bem antigo essa essa vídeo essa aulas que ele fez é de 2007 então tem nove anos aí mas são muito é um é um intensivo eles não falam do básico né eles já vão direto é do html5 que você tem com as diferenças as suas sintaxes css eu gostei muito que eles falam da todos os tipos de css então ajuda bastante aqui tem as categorias no final de cada uma tem uma sistema ou seja pergunta é pergunta relativa ao que você assistiu e você tem que responder para passar e também já vou avisar né aqui agora que eu vi aqui é através dos mva você pode estudar né você está estudando na realidade para a certificação da microsoft então tem uma certificação da microsoft em relação a html css javascript não é à toa que tem né a vídeo de aula de html css javascript e tem né a e lá você fazendo todas essas vídeo aulas saindo bem entendendo tudo estudando você consegue tirar essa certificação beleza então isso adiantou bastante pra você que pretende programar enfim vocês podem acompanhar que é bem legal bom eu acho que é isso não tem muito o que falar aqui vocês escolhem o curso vão passando as vídeo aulas quando você concluir com o verdinho você tem que concluir todos os vídeos para depois passar por assistir ou seja realizar as suas perguntas e respostas beleza enfim acho que é isso vejo vocês na próxima aula falando um pouco mais de certificação link descrição aí então Obrigado.